O Londrina deve marcar os jogos treino de olho na continuidade da Copa do Brasil e na Série D do Brasileira. Mas claro, nos próximos dias jogadores vão virar torcedores e já tem palpite para a estreia do Brasil na Copa. Nesta terça-feira os jogadores fizeram treinamento físico leve, porém o início da intertemporada não foi tão tranquilo assim. É bom voltar ao treinamento e não é só uma semaninha, é a semana. Os treinamentos agora no início sempre são puxados, sempre são muito proveitosos na parte física, porém muito dolorida também. A comissão técnica quer marcar alguns jogos treino. Ainda não estão definidos. Confirmado apenas o amistoso da entrega de faixas contra o Grêmio de Porto Alegre dia 6 de julho. Preparação para a Copa do Brasil e para o Brasileiro da Série D, o que muitos jogadores veem como uma vitrine. Eu particularmente, que venho da base, nunca tive uma oportunidade de uma sequência contra times grandes. E o Londrina, que faz alguns anos, algum tempo, que não vem também tendo uma sequência contra times da elite de Série A e Série B do Brasileiro. Então é uma oportunidade muito boa, tanto para o Londrina, para a cidade, os torcedores, a imprensa, como para nós jogadores também de Londrina, enfrentar uma equipe da elite de futebol brasileira. Pelo Brasileiro, Londrina encara o Metropolitano no dia 27 de julho. Depois vem o Boa Vista, Pelotas e Penapolense. Acredito aí que Penapolense, Metropolitano, Pelotas são equipes muito difíceis de ser batidas. Não conheço muito bem o Boa Vista, mas essas três equipes com certeza vão lutar para estar entre os dois melhores. Então é ter bastante honestidade no nosso trabalho aqui, para que dentro de campo as coisas possam fluir e tudo possa dar certo naquele objetivo maior nosso, que primeiramente classificar e depois o acesso. Atividades com bola estão previstas para acontecer nesta quarta e também sexta-feira. Trabalhos mais intensos só a partir da semana que vem. Por outro lado, o clima aqui no Londrina também é de Copa do Mundo. Alguns jogadores arriscam um palpite, se não para todo torneio, pelo menos no primeiro jogo contra a Croácia. Quanto ao time do Filipão, acho que tem muito o que comentar. No meu ponto de vista, são os melhores realmente que tem hoje à disposição. Então acho que o Brasil tem time para ser campeão, é um dos favoritos. 3 a 1 o Brasil na Croácia. Eu acho que essa estreia é sempre complicada, sempre difícil. Às vezes quem está de fora não sabe o tamanho do peso que é. E ainda mais essa responsabilidade de um jogo da seleção aqui no Brasil. Olha, eu acredito principalmente pelas equipes que vão jogar contra o Brasil, que não vão jogar abertas, vão jogar fechadas. Eu acredito que vai ser aí 1 a 0 para o Brasil, bem no sufoco ainda.